Agora, em maio, o mês que vem, a gente está celebrando 30 anos da resposta brasileira à epidemia de AIDS. Nós tivemos o primeiro caso de AIDS aqui no Brasil registrado em 1982, foi logo depois do primeiro caso mundial, em 1981, e a primeira organização de serviço que aconteceu foi aqui no estado de São Paulo, isso já faz 32 anos que o estado de São Paulo se organizou para responder à epidemia, mas o governo federal demorou um pouquinho mais e começou a organizar um serviço há 30 anos atrás. Então, a gente está celebrando, provavelmente, nós estamos caminhando para a definição da celebração, deve ser aqui em São Paulo, deve ter um evento, mas a gente está caminhando para 30 anos de resposta brasileira. Nesses 30 anos, vale lembrar que a gente começou a trabalhar com AIDS na dermatologia sanitária, inclusive dentro do Ministério da Saúde. E os primeiros médicos que começaram a trabalhar com isso eram dermatologistas. Aqui em São Paulo, a doutora Valéria Petri, Dr. Paulo Roberto Teixeira e outras pessoas que, na época, começaram a trabalhar com AIDS. Tinham muitas manifestações dermatológicas, os pacientes, tinham cânceres de pele, e isso levou a dermatologia a ser a primeira a prestar atenção nessa questão. Mais tarde, vieram os colegas clínicos, daí os infectos, e aí a gente foi com várias... com uma resposta multiprofissional, que já é mencionada pelo Dr. Calil, de relativo sucesso aqui no país. Esse é o tipo de epidemia que a gente tem. Toda vez que você vai discutir na OMS, ou discutir fora do Brasil, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, quando você quer responder a uma epidemia, você precisa conhecer que epidemia você tem. Existem vários padrões de epidemia de AIDS. O Brasil se caracteriza por uma epidemia que a gente chama do tipo concentrada. Existe epidemia generalizada, por exemplo, na África do Sul. Você tem, de cada 10 pessoas da população, uma com HIV. Então, é 10% de toda a população da África do Sul. Você tem, no Haiti, por exemplo, 2% da população. Essas são epidemias generalizadas. A África subsaariana, de maneira geral, tem essa característica. Mas a grande maioria das epidemias do mundo são epidemias baixas e, intermediariamente, nos países médios, países como o Brasil, como a China, como a Tailândia, como a Argentina, México, enfim, grandes países, toda a Europa, os Estados Unidos, são epidemias do tipo concentrada. O que é uma epidemia concentrada? É onde, em alguns segmentos da população, você tem pelo menos 5% de prevalência do HIV em alguns segmentos da população. No nosso caso, a gente tem, entre pessoas que usam drogas, um estudo com pessoas de 18 anos ou mais, de 2011, e, nesse estudo, a gente tinha 5,9% de prevalência do HIV. Em pessoas que usam crack. O estudo nacional do ano passado, feito pela Fiocruz, 7 mil entrevistados, usuários de crack em todo o país, prevalência do HIV, 5%. Gays e outros homens que fazem sexo com homens, no estudo de 2010, nós estamos repetindo esse ano, 10,5% naquela época. E, trabalhadores sexuais, 4,9%. Na população geral, a nossa taxa de prevalência é 0,4%. Então, essas populações têm de 12 a 24 vezes a população geral. Então, isso não é a mesma coisa que você dizer, não, a AIDS expõe todo mundo ao risco. Tecnicamente, teoricamente, biologicamente, isso é plausível. Mas, na vida real, essa epidemia está muito concentrada nessas populações. E, portanto, a resposta tem que estar concentrada também nessas populações. Um outro detalhe que aparece com importância no Brasil nos últimos anos, e não só no Brasil, é um detalhe global. Semana passada, tem uma matéria na Folha sobre o Japão e o crescimento da juventude japonesa contaminada com HIV. E você vê que está um crescimento bastante importante na juventude nos últimos 10 anos. Entre 2004 e 2013, nós passamos de 9,6% para cada 100 mil habitantes jovens com HIV, para 12,7%. Isso nós estamos falando de pessoas entre 15 e 24 anos. Então, essa é uma faixa etária que também chama a atenção. Claro que se associa àquelas populações, mas também sai um pouco dessas populações. Como é que nós estamos respondendo a isso? Em agosto do ano passado, nós fizemos uma oficina de trabalho, e essa oficina de trabalho nós chamamos jovens do Brasil inteiro, alguns vivendo com HIV, outros dessas populações, etc., e começou a discutir o que fazer. E essa é uma questão que o mundo todo está levantando. Como chegar na juventude? Como conseguir conversar com a juventude sobre um fenômeno que, há 30 anos atrás, você chegava quase que naturalmente? Você sempre conhecia alguém que tinha AIDS, alguém que tinha morrido de AIDS, ou tinha um herói seu que tinha morrido de AIDS, tinha um Cazuza, tinha um Fred Mercury, tinha um Renato Russo. Você sempre tinha um referencial. Agora você não tem mais isso. Então, essa juventude já chega num momento em que nós estamos conseguindo transformar a doença numa doença crônica controlável. E, portanto, sem muita sintomatologia, sem muita aparência e com impacto importante na mortalidade. Bom, aí essa juventude fez uma série de propostas para nós, de estratégias que nós deveríamos adotar. Isso foi em agosto de 2014. E nós conduzimos toda a campanha do 1º de dezembro do Carnaval com base nessa linguagem. E usando mecanismos que não são os mecanismos tradicionais. Embora a campanha tenha ido para a televisão, a juventude está conectada em smartphones e tablets. Ela não usa muito o instrumento televisão ou revista ou alguma coisa desse tipo, que é o que fazíamos no passado. Então, nós temos que usar os instrumentos que a juventude usa. E aí nós trabalhamos com o Facebook, trabalhou com outras redes sociais, trabalhou com o Tinder, com o Horner, os filmes foram para a internet. Enfim, nós trabalhamos de todas as formas possíveis para chegar na juventude. O Tinder e o Horner são aplicativos de encontro que a juventude usa bastante. O Tinder é um aplicativo predominantemente heterossexual, não necessariamente, e o Horner é um aplicativo predominantemente gay. E muitas das pessoas acabam se encontrando por conta desses aplicativos. Então, nós trabalhamos, por sugestão da própria juventude, com esse instrumental. Bom, e aí nós começamos, há um ano atrás, a usar uma coisa que era muito antiga no conceito de como enfrentar a epidemia de AIDS, que era o trabalho de peer, o trabalho de pares. Nós sempre pensamos isso quando pensávamos assim, bom, quem é melhor para levar a educação em saúde para uma profissional do sexo? Bom, nada melhor que uma outra profissional do sexo. Quem é melhor para levar a educação em saúde para uma pessoa que usa droga, que vai entrar lá no lugar, que só o cara entra, só autorizado pelo traficante, precisa ser uma pessoa que usa droga. Então, essa peer intervention, que é a educação de pares, intervenção de pares, que nós sempre usamos para fazer divulgação de educação em saúde, entrega de camisinha e etc., nós passamos a utilizar para uma coisa importantíssima hoje, que é o diagnóstico, que é fazer teste. E nós desenvolvemos uma tecnologia aqui no Brasil, desenvolvida fora, mas que nós conseguimos adaptar aqui no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, um teste oral, que você consegue o resultado em 15 minutos, e qualquer leigo treinado por um dia consegue ler o resultado. É um teste muito parecido com o teste de farmácia, de gravidez, se você olhar para o... tem uma caixinha, se você olhar para aquela caixinha com uma listrinha, aquilo lá é negativo e com duas é positivo. Então, nós conseguimos que as ONGs, as organizações da sociedade civil, que têm acesso a essas populações, essas populações normalmente não vêm no serviço de saúde, elas têm problemas com o serviço de saúde, às vezes porque são discriminadas, é uma piadinha que faz com uma travesti que aparece, um julgamento que faz com uma pessoa que usa droga, um posicionamento mais duro, que as pessoas se sentem discriminadas no serviço de saúde. Então, nós temos que ir a elas. E aí essa intervenção conseguiu chegar nessas populações. Para vocês terem uma ideia, aqueles centros de testagem e aconselhamento que nós temos espalhados em todo o Brasil, no serviço público, eles têm uma taxa de soroprevalência média de 0,4%. Essas aqui foram as taxas de soroprevalência que nós achamos na rua. Indo atrás das pessoas, ou, como diz o poeta, indo aonde o povo está. Nós fomos exatamente onde a epidemia está. E aí nós começamos a ter taxas assim. 12,5% de prevalência em travesti, 6,4% em pessoas transexuais, 4,7% em gays e outros homens que fazem sexo com homens. Homens profissionais de sexo. Nós nunca paramos para olhar essa categoria. Nós sempre falamos profissional de sexo, pensamos em mulher. Homem profissional de sexo. Superimportante, apareceu. Para vocês terem uma ideia, travesti e transexual não tinha nem na ficha de notificação compulsória. A gente implantou isso no ano passado. A gente classificava isso como homem que faz sexo com homem. E colocava tudo junto. Gay, travesti, tudo junto. E agora, a partir do ano passado, a gente separou. Na ficha de notificação compulsória, você já tem travestis, separado de trans, separado de gay, separado de homem que faz sexo com homem. E agora, aqueles estudos nacionais de prevalência que a gente fez no passado, a gente está repetindo, e agora a gente tem um estudo específico para a população trans. Porque dá para ver que, dentre os homens que fazem sexo com homens, tem uma diferença bastante grande quando a gente chega nessa população. E aí vai. A gente conseguiu chegar em populações que a gente não chegava, ou que não vinham ao serviço de saúde. Nós fomos fazer outreach, nós fomos até eles para poder chegar. Bom, aí eu já falei do protocolo, que a gente lançou em 1º de dezembro de 2013. Ele trata todos os HIV positivos, independente do nível de CD4. E tem uma primeira linha, que é composta pelo Tenofovir, Efavirense e Lamivudina. Nós temos dois dos membros do Comitê Técnico-Acessor aqui na plenária, o doutor Esper e o doutor Érico, mas que são pessoas desse porte que a gente convida, rever a evidência, ler tudo o que tem, ver o que a OMS está fazendo, ver o que a evidência mostra e falar, bom, nós vamos tomar uma decisão a partir disso. O nosso protocolo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um paradigma. Aponto, eu estou no comitê que está analisando o protocolo da OMS para o mundo todo, agora em 2015, o novo protocolo que vai sair, e a referência é o protocolo brasileiro. A OMS está usando um termo, a gente usa um termo test and treat, testar e tratar, a OMS está usando um termo que reflete mais a realidade do nosso protocolo, que é o test and offer, que a gente está dizendo que, acima de 500 CD4, a gente está oferecendo tratamento, e abaixo de 500 a gente está tratando todo mundo. Então, o protocolo da OMS de 2015 já vai sair com essa diretiva. A gente aprovou esse protocolo em 2013, em dezembro de 2013. Qual é a lógica desse protocolo? A lógica desse protocolo é uma coisa que a gente aprendeu em 2011, foi uma das maiores descobertas da ciência, quando a gente viu que, se a gente conseguisse derrubar a carga de vírus que tem na pessoa, com o medicamento, essa pessoa teria menos vírus circulante, e, portanto, o vírus no sangue, o vírus no sêmen, o vírus na secreção vaginal, ou o vírus no leite materno, chegaria com mais dificuldade, porque teria menos vírus circulante, e, portanto, essa pessoa não poderia transmitir o HIV. A gente descobriu isso, gente, é chocante, mas a ciência tem essas coisas. Nós descobrimos isso em 1996. Em 1996, nós chegamos à conclusão que, se a gente desse o medicamento para um ser, a gente protegia outro ser. Só que, naquela época, a gente achava que isso só acontecia dentro do próprio corpo. Então, a gente dava um medicamento para a mãe para proteger o bebê e impedir a transmissão vertical. A lógica era exatamente essa. O que a gente fazia era, a gente derrubava a carga viral da mãe, não passava para a placenta, não passava pelo cordão umbilical, e o bebê não nascia contaminado. A gente nunca pensou que, se esse outro ser tivesse do lado de fora do corpo, a gente também estaria protegendo esse outro ser. A gente sempre raciocinou, não, a gente consegue proteger o bebezinho que está dentro da mãe. Mas, não. Anos depois, entre 1996 e 2011, a ciência concluiu que, se o ser estiver do lado de fora do corpo, é exatamente a mesma coisa. Derrubou a carga viral, não tem como transmitir o HIV. E esse, hoje, é o mecanismo mais poderoso de prevenção que existe. Ele é mais poderoso que camisinha em toda a revisão da ciência. É você derrubar a carga viral, incluir o tratamento como prevenção. Bom, em 2014, além dessa informação, que foi importante no nosso protocolo, porque isso passa a proteger a comunidade, você, ao tratar mais gente, você está protegendo a comunidade, você está derrubando a carga viral comunitária, também foram feitas algumas modificações que beneficiaram o paciente. Além da clínica, e aqui vocês vão poder discutir isso, mas também já tem bastante evidência que você, por exemplo, aquela síndrome que existe no início da infecção do HIV, você consegue evitar tratando, colocando o medicamento mais cedo, e, portanto, vai ter menos impacto na vida do paciente, no envelhecimento precoce, numa série de questões que hoje a gente já tem evidência para isso, mas a gente também foi melhorando a qualidade do atendimento, introduzindo, por exemplo, o ritonavir termoestável, no ano passado, o 2 em 1 da Fiocruz, o 3 em 1 com a implementação progressiva, com tenofovir, lamivudinefavirense, e agora, semana que vem, segunda-feira, a gente está anunciando que o 3 em 1 passa, em todo o Brasil, a poder ser usado, inclusive para substituir tratamento de pacientes antigos. A gente já está fazendo isso em alguns estados, no estado do Amazonas, no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente considera que as epidemias são piores, mas a gente está autorizando isso para todo o Brasil a partir da semana que vem. E uma revolução que a gente está anunciando também em breve, tem uma reunião da Conitec já agendada para o dia 5 de maio, a gente está anunciando a incorporação dos novos medicamentos e do novo protocolo, tanto de hepatite B, onde a gente vai migrar para praticamente todo o tratamento para tenofovir, que é uma novidade importante no campo da hepatite B, e, portanto, é um medicamento que trata com a infecção também, mas, no campo de hepatite C, a introdução dos novos medicamentos com uma perspectiva de pelo menos 70% dos nossos pacientes serão tratados com interferon fria. A gente já não precisa mais de injeção, a medicação é oral, o único subtipo, que é o 1B, que a gente ainda vai precisar usar interferon por enquanto, mas o resto, que corresponde a 30% das pessoas com hepatite C no Brasil, mas, por exemplo, pela primeira vez a gente vai ter um tratamento para a co-infecção com HIV, que a gente não tinha. E, com isso, a gente vai conseguir avançar bastante. O ano passado, a gente bateu um recorde de tratamento por conta do novo protocolo, nós incluímos 75 mil pessoas novas em tratamento em 2014, a média era 40 mil pessoas novas por ano, dessas pessoas que a gente incluiu em tratamento, 38% delas já são com CD4 acima de 500, o que mostra que o protocolo está funcionando, ou seja, os médicos estão prescrevendo, os pacientes estão tomando. Aí a gente assumiu essas metas, que são as metas 90, 90, 90, até 2020, com essa perspectiva de eliminar os níveis epidêmicos de AIDS até 2030, o programa goblal de AIDS, da Unaids, da OMS, tem colocado que a gente precisa intensificar esses próximos seis anos, que inclui 2015 e vai até 2020, o que a gente está chamando de fast track nesse momento. E, para atingir os 90, 90, 90, a gente precisa que, das pessoas que a gente estima que tem HIV, aqui no Brasil, esse dado é do final de 2013, em torno de 734 mil pessoas, a gente precisa diagnosticar, em vermelho é o que está faltando para os 90, dessas, as que precisam entrar em tratamento, e dessas, as que precisam ter carga viral suprimida. O grande objetivo, no final, é suprimir carga viral, porque a supressão de carga viral implica no controle da epidemia. É impressionante a gente pensar que um indicador como esse, supressão de carga viral, passasse a ser um indicador de controle de epidemia. A gente usava a supressão de carga viral, no passado, para pensar na evolução clínica do paciente. Agora a gente está pensando como indicador de fim de epidemia. Isso é o que a gente conseguiu fazer o ano passado, ainda falta bastante coisa. E aqui, uma boa notícia em relação ao protocolo 2014, é que a gente conseguiu o mesmo nível de supressão de carga viral que a gente tinha em 2013. Uma dúvida que ficou, porque ninguém tinha experiência em vida real, tinha toda a evidência científica, tinha toda a teoria, e a gente dizia assim, não, dá para começar a tratar acima de 500. Mas aí você falava assim, bom, mas que evidência a gente tem que a pessoa vai aderir ao tratamento? Se ela está bem, está acima de 500, não tem nenhum problema imunológico, não tem nenhuma clínica, como é que você vai garantir que a pessoa vai aderir ao tratamento? E, ao final de 2014, a gente viu que o nível de adesão é exatamente o mesmo. Não piorou em absolutamente nada. A gente tem o rigor do Brasil, coloca para a gente que o nosso corte, para considerar supressão de carga viral, é 50 cópias, a OMS considera mil cópias. Se a gente considerar o padrão da OMS, a gente já tem 88% de supressão de carga viral. Se a gente considerar o padrão brasileiro de 50 cópias, a gente tem 78% de supressão de carga viral. Os dois são resultados excelentes, mas a gente precisa continuar trabalhando bastante para garantir a adesão, para garantir que as pessoas que entrem em tratamento acompanhem o tratamento. Nós estamos trabalhando com esse conceito, que é o conceito mais importante hoje, que é a prevenção combinada, é a palavra de ordem no Brasil e no mundo. Todos os mecanismos de prevenção são importantes, nós temos que usá-los coletivamente. E, para finalizar, o que está faltando. O que está faltando hoje é o que também a ciência nos mostrou, extremamente eficaz. Três semanas atrás, teve o CROI, é um dos eventos mais importantes de AIDS no mundo, onde as pessoas analisam toda a evidência recente, e está mais que demonstrado na evidência que você pode usar um medicamento antirretor viral antes da relação sexual para a prevenção. A gente já usa pós-acidente. A PEP, a gente já usa no Brasil. Para acidente sexual, para acidente profissional, para violência sexual, etc. Agora nós estamos falando de PREP. É um medicamento que você toma antes da relação sexual. E isso, é claro, que é indicado para algumas populações que têm grande exposição ao risco. Por exemplo, uma profissional de sexo. Por exemplo, uma trans profissional de sexo. Por exemplo, um gay jovem que vai para a balada e transa com cinco pessoas no fim de semana. Então, esse tipo de coisa é que você tem a indicação do PREP. E o PREP é uma pílula com tenofovir e entricitabina, o Truvada, que é um medicamento que a gente não incorporou para tratamento no Brasil, mas que a gente está considerando. Tem dois estudos em curso, um dirigido pela Fiocruz, outro dirigido aqui pela Faculdade de Medicina. E esses dois estudos vão nos dar evidência. Não se o PREP funciona ou não funciona, porque isso a gente já sabe. Funciona. O que a gente está discutindo é tem aceitabilidade no Brasil? A população brasileira vai aderir a esse tipo de prevenção? Porque o que mostrou no CROI também é o seguinte. PREP precisa de adesão. Se não tiver adesão, você pode dar a pílula que for, não vai funcionar. Então, precisa de um alto nível de adesão. E, por isso, é que a gente está com dois estudos nacionais, tentando entender se no Brasil funciona, e tentando entender se PREP funciona no Sistema Único de Saúde. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês. E a gente fica à disposição se, posteriormente, tiver algum tipo de questionamento. Muito obrigado. Obrigado.